Fiz umas pontinhas aqui, olha aqui, olha, vamos lá. Então vamos lá, faturamento mensal por funcionário, a média 15 mil, produção média por funcionário de 700 a 1.000, tá? Mas vamos considerar o número maior, 1.000, 1.000 quilos, média de 15 produtos produzidos por funcionário dia e produção mínima por produto de 2 a 3 quilos. Capacidade média de consumo de produto panificado por cliente, olha, 200 gramas por cliente. Aí você tem que falar assim, qual é o número de clientes que passa constantemente na sua loja para você perceber se está compatível o número de produtos profissionais para produzir na sua loja. Nós vamos chegar lá na frente, no outro assunto que eu vou falar sobre perdas e sobras. Então, aí você vai ver, olha, eu tenho pessoas sobrando na minha produção, eu tenho pessoas que estão faltando para produzir a quantidade de quilo que eu tenho por cliente que passa na minha loja para você fazer mais ou menos esse calmo, para você saber se você está nesse processo produtivo ou não. Vamos lá. E para isso, nós precisamos trabalhar o quê? Principalmente isso aqui, olha, eliminar desperdício. Por quê? Nós precisamos diminuir a diferença entre CMV e CMV. Para quem não está aqui, é o curso da mercadoria vendida, quem já passou por alguns processos de propan, etc. E, dentro dos outros desafios, aumentar a venda dos produtos, principalmente fabricação própria, que é isso que está ajudando hoje o nosso setor, evitar e efetivar os controles de produção. Eu fiquei, assim, extremamente feliz ao ver que vários participantes do programa NED, eu vou dizer que, eu acho que 95% estão efetivando os controles de produção. Pelo menos pelos depoimentos que estive aqui, conversando com a Júlia, que está atendendo as padarias, a parte de produção. E isso é extremamente importante para controle, para aumento de produtividade, é esses controles aqui, para, principalmente, eliminar desperdício. Quem foi que falou muito sobre eliminar desperdício foi você, né, eu. O tanto que, você viu o tanto que você estava perdendo. Então, isso foi bacana, bem legal. Então, dentro do que os consumidores esperam dos produtos panificados, o Márcio até acrescentou mais uma aqui, que é o frescor, saúde... E aí